Olá, estamos com você. Mais um dia, este é o programa Abrindo a Bíblia, o programa da Palavra de Deus para o teu coração. Nós estamos hoje falando com você sobre uma série intitulada O Fruto do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo de Deus sendo desenvolvidos na nossa vida, no nosso ser, no nosso coração, no nosso interior. Esses frutos, eles nascem de Deus e do nosso andar com Deus, do nosso relacionamento, da nossa obediência, da nossa submissão, da nossa vida junto ao Espírito Santo. Então, é uma consequência, é algo que vem através do nosso andar e são virtudes que são dele. Deus tem alegria, Deus é alegria, Deus é amor, Deus é paciente, Deus é bondoso, longânimo. Tudo isso que ele tem, as características divinas, ele compartilha e ele quer que elas sejam desenvolvidas na nossa vida. É muito forte, é muito tremendo. Estaremos nos baseando em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, versículo 23. E hoje, vamos falar sobre o segundo fruto. Falamos ontem sobre o amor e hoje estaremos falando sobre a alegria. A alegria do Senhor na nossa vida é um grande e tremendo fruto do Espírito Santo que ele está desenvolvendo em nós. Eu convido você a estar comigo agora, nesses próximos momentos, para a gente conversar um pouco sobre este tema. Nós louvamos a Deus por aqueles que nos abençoam, por entidades, instituições que oferecem este programa a você. Louvamos a Deus pela vida e existência da IADAM, a nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. E aí na sua tela você vai ver o site, o número de contato dessa igreja abençoadora e que está não somente aqui em Manaus, no Estado, no Brasil, mas uma igreja missionária também. Nós hoje estamos aqui também pela graça, pela misericórdia, o amor de Deus e pelos nossos semeadores. Você faz parte, você garante que essa programação também vá a muitas pessoas. Chega a muitos lares, hospitais, lugares onde pessoas estão presas, lugares mais longínquos. Você que é semeador faz isso ser possível. Deus te abençoe, Deus lhe recompense e que você possa hoje entender a importância desta missão. Ser semeador e trabalhar aqui conosco para levar a palavra de Deus. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas. Está na sua tela também o contato da Faculdade Boas Novas. E você poderá também ligar, tem o telefone aí na tela e você poderá conhecer um pouquinho mais sobre a Faculdade Boas Novas. Está bom? Também estamos aqui pela mão, pela bondade da IEBN, que está aí também na sua tela, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Olha só quantas pessoas têm nos abençoado, mas eu volto a dizer, você que abençoa como semeador, você também está lado a lado conosco nesta missão. No final deste programa nós vamos orar com você. Tem aí na sua tela um número para contato. E você poderá então ligar e você vai falar com as nossas atendentes, colocar a tua causa, a tua necessidade. E no final nós vamos orar, levantar um clamor pela tua vida. Está bom? Então não esqueça de ligar, não liga somente na última hora. Pode ligar agora já, que tem alguém que vai lhe atender e nós estaremos orando por você e com você também. Se você tem uma Bíblia, abra ela comigo hoje, Gálatas capítulo 5. É uma epístola, uma carta escrita a uma igreja um tanto problemática. Uma igreja tinha problemas, complicadas algumas situações. Eles estavam duvidando da suficiência de Cristo. Eles queriam Cristo e alguma coisa a mais, né? Jesus e alguma obra e alguma outra coisa. E ali eles começaram a entrar numa atitude de religiosidade, uma atitude de legalismo. E aí o apóstolo Paulo escreve essa carta, corrigindo essa igreja, ajudando ela para que eles venham a entender a importância do atuar e da vida de Deus, do Espírito Santo, na vida do homem e da mulher que serve a Deus. É sobre isso que estaremos falando hoje, convido você a estar comigo, tá bom? A minha Bíblia já está aqui, tá certo? E eu convido você também a abrir tua Bíblia para juntos hoje aprendermos um pouco mais. A gente vai rapidinho para o intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos no Estudo da Palavra com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 Obrigado.